Olá, o chamado jornalismo investigativo sempre é muito elogiado, mas nem sempre praticado. A investigação base do jornalismo quase sempre atende ou vai contra interesses. Que tipo de jornalismo deve enfrentar esses interesses particulares para atender toda a sociedade? Para analisarmos a mídia, como investigadora, conversamos hoje com a jornalista Cristiane Finger, professora e pesquisadora do curso de jornalismo da PUC do Rio Grande do Sul. E com o jornalista Humberto Treze, o mais premiado no Brasil no ano passado. E com o procurador regional da República, Domingos Sávio Dresch da Silveira. Cristiane, Humberto, Domingos, obrigado por atender o convite. Vamos começar pelo debate clássico. O jornalismo investigativo é um gênero de jornalismo ou é a natureza do jornalismo investigar todas e na mesma dimensão todos os atos, todos, enfim, o objeto do jornalismo? Eu acho que é o objeto do jornalismo. É claro que se a gente pensar que alguns temas, algumas reportagens exigem uma investigação mais profunda e existe uma outra técnica de investigação. Mas o princípio básico do jornalismo é investigar, seja um buraco de rua, que a gente chama sempre no jornalismo, que é quem é o responsável, por que aquilo aconteceu, que implicações tem, o que as pessoas sofrem com isso. Tudo isso, de alguma maneira, é uma investigação. Talvez o que a gente faça uma distinção é que em determinados momentos a gente precisa trazer à luz do conhecimento da sociedade temas que a sociedade não dispõe, não tem possibilidade de ter acesso. Então, aí começa uma investigação no sentido de trazer temas que as pessoas não sabem. Então, a gente, corrupção, por exemplo, quer dizer, se não há uma investigação mais profunda, se o jornalista não vai além do simples colher depoimentos, se ele não vai atrás de documentação, alguma coisa mais profunda, talvez a investigação essa inicial não aconteça. Agora, há uma diferença entre a investigação policial e a investigação do jornalista, e isso é preciso deixar muito claro. São duas coisas completamente diferentes. E eu acho que para aí dá para a gente começar o debate. Humberto. Eu concordo com ela plenamente. Sempre que eu vou a algum debate, eu faço a mesma afirmação, Cristiane. Eu acho que deveria ser o jornalismo, deveria ser investigativo, ponto. Mas se convencionou chamar o jornalismo investigativo aquele que é feito com mais profundidade e que tenta desvendar coisas ocultas. Nem todo jornalismo, vamos falar a verdade, é sobre coisas ocultas ou coisas que estão aí. Às vezes é um retrato do cotidiano. Mas às vezes o buraco da rua está escondendo... Está escondendo coisas mais. Eu resumiria o jornalismo investigativo, se tivesse que usar essa expressão, é aquele que se aprofunda. É o que se aprofunda e que usa mais tempo e mais recursos, às vezes, que nem sempre estão disponíveis no cotidiano. E que não se incomoda, né? Que não se incomoda. Mas, na realidade, eu concordo com a Cristiane. A Unesco, Domingos. Eu acho, Sérgio, que o debate em torno do jornalismo investigativo é fundamentalmente o debate em torno dos seus limites. E quando a gente pensa nos limites, em geral dá uma orticária em vocês da área do jornalismo e, sobretudo, nos donos dos meios. Porque é a velha ideia de que depois da Constituição de 88, o único controle possível é o controle remoto. Quando nós sabemos que não. A Constituição é cheia de valores e há um que é fundamental, importante, essencial e central para a democracia, que é a liberdade de informação e de comunicação. Está bem. Então, eu acho que no momento em que esse debate, portanto, esse debate constitucional se mostra especialmente sensível, é quando a gente discute o tema dos limites e possibilidades do jornalismo investigativo. E eu acho que é um pouco essa a proposta que vocês fazem, que a gente tem hoje para debater. A questão do direito à privacidade e a liberdade de expressão. Essa é a dicotomia que a gente tem que passar o tempo todo convivendo, sabendo até onde eu posso ir com essa investigação. E aí eu acho que um dos parâmetros é a questão de qual é o objetivo disso. É pelo bem da comunidade, da sociedade, ou que eu quero informar a sociedade, ou eu quero fazer fofoca. Eu acho que o limite é um interesse público. Interesse público, exatamente. No momento em que você estiver fazendo jornalismo que explora a vida privada apenas por explorar a vida privada, acabou o jornalismo. E aí entretenimento, fofoca, revista de fofoca, revista de variedades televisivas, qualquer coisa do gênero. Ou imprensa. Menos jornalismo. Agora, ser a pessoa que está sendo objeto disso. Se ela está voltada para o público e ela tem uma vida oculta e que prejudica aquela questão pública em que ela está metida, seja um administrador de algo, privado, se aquilo ali, por exemplo, se ele está usando, canalizando recursos públicos para a sua vida privada e daí comprou uma mansão, aí a vida privada dele é de interesse público em algum momento. Treze, mas é interessante. Eu acho que é um ponto de partida importante esse. O interesse público não é o interesse do público. É essa distinção que você faz. Eu acho que ela é importante. O que seria bom fazer essa distinção, Domingos? O que seria interesse público? Mas isso não permite que haja uma espécie de telequete, um vale-tudo. Ah, porque há interesse, ou porque o jornalista julga que há interesse público, então vale tudo. E veja que eu falo da condição de quem, enquanto Ministério Público Federal, enquanto Ministério Público, portanto, de quem tem todo o interesse e tem uma relação importante com a imprensa nesse sentido. Porque muitas investigações começam por matérias desse chamado jornalismo investigativo. Então, longe de mim dizer condenar ou achar que está errado, mas eu queria ser um pouco provocativo nesse sentido. Fala-se uma questão da privacidade. Eu acho que essa é uma. Mas tem uma outra que se faz com muita tranquilidade, alguns linchamentos públicos. A gente sempre lembra a escola de base. Mas com a escola de base existem todos os dias pessoas que são vítimas de uma intuição de um jornalista que achou que era. Eu acho que o tema central também que se põe aqui é... Está bem jornalismo investigativo, mas como é que fica a questão da informação veraz? Como é que fica a questão do critério? Porque a gente tem encontrado muitas decisões nos tribunais em que a imprensa é condenada a indenizar por danos morais. E o critério que tem perpassado sempre é a ideia da falta de cuidado na apuração. A apuração é tudo. Eu não tenho problema com a imprensa ser condenada por questões de apuração. Eu tenho problema é quando a imprensa não pode investigar e publicar e a justiça decide isso de antemão. Ou seja, a censura abre. Isso se me incomoda. Isso para mim é problemático. Então, acho que é do jogo da democracia, é do jogo de todas as instituições. O Ministério Público erra. Uma vez alguém me disse que só ia publicar matérias de denúncia se o Ministério Público tivesse feito a investigação ou tivesse feito a denúncia anteriormente. Eu disse, bom, mas e quando houver uma denúncia contra o Ministério Público, como é que vai ser feito então? Então, acho que ninguém está inocente nesse jogo. Ninguém é o dono da razão. Agora, é preciso que as instituições tenham claros quais são os mecanismos. Exatamente esse. Eu me sinto linchado de reparação. Exatamente. Eu vou buscar as minhas possibilidades. Não há dúvida que, no caso da imprensa, quem decide se é público ou privado é o jornalista. Ele pode errar ou não, mas é ele quem vai decidir. É isso? Os critérios, veja bem, nós temos ali um jornalista, é um profissional treinado como qualquer outro. Quer dizer, nós temos uma expertise, nós temos um estudo, nós temos uma série de teorias, teoria da noticiabilidade, o que é notícia, o que não é notícia, quais são os critérios. Um código de ética. Um código de ética, tudo isso para nos balizar. Agora, óbvio que é passível de erro, os médicos também têm tudo isso e também são passíveis de erro. Eu não me preocupo com o erro da imprensa numa democracia. Eu me preocupo é quando a imprensa não pode errar, porque não pode falar. Isso sim, eu acho que é o prejudicial para a democracia. Deixa eu dar um exemplo recente aí de jornalismo investigativo. Eu participei de uma reportagem junto com uma colega de Pelotas, em que a gente pegou e levantou vários casos. Nós mesmos apuramos, inclusive gravamos as pessoas nas consultas, em que os médicos, quando você era um paciente privado comum, eles cobravam tanto. Quando você dizia, eu não tenho dinheiro, quem sabe a gente vai na justiça, existe uma saída pela justiça para obrigar a fazer isso, a cirurgia. Ele cobrava cinco vezes mais. Mudava quando ele sabia que o Estado é que teria que pagar aquilo. Ele botava um orçamento de cinco dólares. Então, eu digo o seguinte, isso para mim é interesse público. É mostrar que o SUS está sendo saqueado por gente assim, ou o SUS, ou que o Estado está sendo obrigado a pagar. Eles alegavam para o juiz urgência em surgir que não existia urgência, esse tipo de coisa. Para mim, isso aí é claro, é interesse público. É o interesse do cofre público, inclusive. Não é usar um termo mais chulo. É questões assim tão claras, eu não vejo tanta discussão. Mas tem questões que não são tão claras, mas também tão importantes. Por exemplo, nos Estados Unidos, a vida privada de um candidato, se ele tem uma amante, se ele não tem uma amante, se ele tem uma namorada, é alvo de reportagem e é preciso. E aí as pessoas dizem assim, mas, ah, é a vida privada dele, mas será que quando eu vou votar em alguém, eu não tenho direito de saber se essa pessoa, como é que ela leva a vida dela particular? Talvez sejam os critérios. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que só se tiver um interesse público envolvido. Se aquele sujeito desviou dinheiro para sustentar a sua amasia. E parece que a dimensão pública de alguém diminui a sua dimensão privada. Exatamente, exatamente. Quanto mais público eu for, menos privado. Eu acho que essa é uma coisa bem consolidada lá nos Estados Unidos. A ideia de que não é que a pessoa pública, o personagem público, ele, seja o artista, seja o político, ele não tem a vida privada. Ele tem. Mas o campo, eles trabalham na ideia da sombra, o campo da privacidade se reduz. E eu acho que quando a gente fala em interesse público, a gente não fala só em interesse estatal. O mais comum do jornalismo é isso. Vamos tentar definir o que seria interesse público. Seria interesse não privado e não estatal. É isso. Esse espaço entre o interesse do Estado e o interesse privado está o interesse público, que é o interesse da sociedade. Está bem, há um primeiro aspecto que é esse, que se confunde com o interesse do bom funcionamento do Estado. Aí sim o foco é o Estado e o seu funcionamento. Mas há também o interesse na vida de pessoas particulares, coisas que digam com interesse público. Pegar uma empresa, a forma como ela gestiona, como ela organiza, até mesmo como organiza a linha de produção. Só em relação com os funcionários. E essa forma de organizar a linha de produção gera adoecimento dos trabalhadores. Claro. Isso não é interesse privado, isso é interesse público. E apesar de não ser uma estatal. É, apesar de ser o Zé, o João e a Maria que ficam doentes. A gente pode até dizer, porque no limite também, quem paga essa conta é o INSS, coisa e tal, é o sistema público. Está bem, mas não é só isso. As pessoas estão adoecendo e estão morrendo. Onde ela joga os dejetos, onde... Então, é o particular, por exemplo, que está gerando... Interferindo no interesse público. Eu dizia antes, eu trazia uma definição da Unesco. A Unesco define jornalismo investigativo como jornalismo que busca denunciar os poderes. Sejam quais forem os poderes. Supondo poderes econômicos, poderes políticos, estatais ou não. O jornalismo investigativo tem feito isso? Ou o jornalismo investigativo, no Brasil principalmente, tem se voltado quase que exclusivamente à investigação do público? Do estatal, na verdade. Ou seja, voltado à investigação do Estado. Como se não houvesse problemas nesse espaço privado. A questão que se impõe, se a gente quiser manter só na questão do interesse dos políticos, que são geralmente os alvos de investigação, esse mensalão de agora há pouco. Eu sempre a pergunta que eu, quando estou sentado e estou assistindo, me faço é e quem corrompeu? Porque para alguém ser corrompido, alguém tem que corromper. E a gente não ouve no Brasil o outro lado, a questão das empresas. De onde é que vem esse dinheiro? Esse dinheiro não vem da publicidade ali, de uma agência de publicidade, ele vem de algum outro lugar. Em geral, as nossas reportagens, elas vão, mesmo quando investigativas e mesmo quando denunciam casos de corrupção no setor público, geralmente elas param ali. Quem foi corrompido agora, quem corrompe a gente dificilmente vê. Eu, em parte, concordo contigo, em parte, escordo. Eu acho que predomina, evidentemente, como diz o Schleder, predomina a investigação do setor público. E do corrompido. Mas está mudando. Por exemplo, o caso da Delta. Caso de corrupção da Delta envolvendo Brasília, envolvendo Rio de Janeiro, Constituição. O CIS escancarou o dono da Delta, o presidente, que é uma empresa privada de Constituição Civil, por pagamentos feitos a políticos. No caso de empreiteiras, aí roda em meio. Com problemas que em São Paulo está acontecendo. É que tinha um político envolvido no caso da Delta. Mas está se dimensionando, não é? Quem corrompeu, está se dimensionando também quem corrompeu. É que a ênfase ainda está. Mas a ênfase é realmente no público. Eu acho que se confunde um pouco a questão do interesse público com o Estado. Mas igual, está começando a aparecer. Eu acho que eu sou de uma época em que se aparecia muito pouco o financiador do esquema corrupto. E agora tem aparecido seguido. Eu ia dizer outros casos aí dele. Lembram quando a Odebrecht andou pagando uma mesada para a mulher do Renan Cariagos? Isso virou notícia nacional. E aí, se diz, Odebrecht pagava a mesada para a moça lá e tal. É, mas ele envolveu o Renan. De alguma maneira, ou seja, o objeto tem sido onde políticos ou agentes de Estado, seja o qual é o nível, entram no meio. É raro, existe, mas é raro quando se localiza no privado. E não é só aqui. Eu cito, por exemplo, a crise norte-americana, a crise econômica norte-americana, que aparece como se fosse uma surpresa. Por quê? Porque os olhares do jornalismo investigativo econômico não estavam sobre o setor privado norte-americano. Estavam sobre o setor público e os escandos ocorreram no setor privado. Vamos iniciar um debate aqui que eu queria, no próximo bloco, a gente dá conta. Que é a dimensão do jornalismo de investigativo, no sentido de ele investiga mesmo ou ele reproduz dossiês, ou ele reproduz denúncias. E, ao fazer isso, de alguma maneira, ele autoriza outro agente, que não é o jornalismo, que não é o jornalismo, para fazer essa investigação. Mas eu queria que a gente fizesse esse debate depois do intervalo que nós vamos fazer agora, em seguida. Estamos de volta com o Mídia em Debate. Hoje, analisando a mídia como investigadora, com os jornalistas Cristiane Finger e Humberto Treze, e com o procurador regional da República, Domingos Silveira. Eu havia deixado no outro bloco a pergunta, a questão, no ar, é desse jornalismo investigativo se confundir com o jornalismo de denúncia, de dossiês. Ou seja, o jornalista recebe, pronta, a investigação e não checa ou checa mal, e acaba reproduzindo, não o interesse público, mas o interesse privado de algum setor econômico, político, seja lá o que for. O que vocês pensam sobre isso? É, quando a gente acaba se transformando em uma ferramenta, tem que cuidar sobre isso. Primeiro que a investigação, por mais que a fonte pareça fidedigna, a checagem também tem que ser feita a partir desta fonte. O problema é essa distância, quanto a fonte é minha amiga, o quanto eu confio nessa fonte, o quanto eu posso... tem que partir desta relação. Aí a segunda questão é Estados Unidos. Eu vou voltar de novo à questão, porque eu acho que em termos gerais de imprensa, a legislação é muito clara, por não ser, nem precisa de legislação, né? Três pessoas devem confirmar a mesma declaração, no mínimo. Nós aqui nunca trabalhamos com isso, né? Um diz que sim, o outro diz que não, o outro diz que talvez, e para a gente está ótimo desse jeito. O jornalismo bipolar. A gente acha que as coisas são entre o bem e o mal, sempre tem dois lados. É óbvio que qualquer questão que seja alvo de uma reportagem, ela é complexa. Se ela é complexa, ela tem vários lados e é a partir disso que deveria se começar a trabalhar. Eu acho bastante perigoso. Acho que a gente tem que ter bastante cuidado nisso. Não pode ter uma fonte só. Eu vou voltar à questão do Ministério Público. Acho que faz um trabalho excelente. Houve até uma tentativa pouco de se calar, de tentar reduzir o poder. Mas, de qualquer maneira, eu acho muito perigoso. Até porque esse tipo de fonte, com frequência, escolhe os seus eleitos para dar uma informação, seja dossiê, seja investigação. E eu fico pensando, como é que alguém que tem um cargo público diz assim, eu gosto do 13, então eu vou passar para ti a informação. Essa informação deveria ser passada para todos indistintamente. Isso acontece com frequência. Quer dizer, então, não é tão público assim, né? Então, é para alguns interesses. Para os meus amigos, tudo. Para os meus inimigos, nada. E acho que sim, acho que a gente tem que cuidar com a questão de... Essa questão de que é suspeito, de que não é condenado, de que está em investigação, que ainda é em processo. Isso não tem uma ênfase. Deveria ter uma ênfase maior, né? A gente, talvez, diga isso de um jeito muito ampaçã. Então, há um linchamento, que nós falávamos aqui, um linchamento moral no sentido de que alguém que está sendo denunciado ou investigado, passa imediatamente a estar condenado publicamente. Ele já foi condenado. Isso é um perigo. Isso deve ser cuidado. Treze, você recebe dossiês e como é que você... O Treze é um dos eleitos. Como é que você se relaciona com isso? Você compreende que esses dossiês trazem interesses privados ali dentro? Compreendo, compreendo. Assim como a gente tem também escolhas, faz escolhas na hora de divulgar e tal. Tal coisa nos parece maior que a outra, tal alvo nos parece maior que o outro, para usar um termo bélico. Eu sou um otimista nisso aí. Eu acho que já foi bem pior, tudo isso aí já foi bem pior. Eu sou do tempo, vou usar até o próprio jornal Zero Hora, de vez em quando a gente relê, é o jornal que eu trabalho, em que se botava ladrão, tal coisa, no manchete. Um cara, autor de furto, era capa de jornal. As pessoas se diziam bandido e vinha no título bandido. Nenhum desses caras condenado, nem denunciado, sequer indiciado. Entende? É nesse tempo de jornalismo que a gente fala. Anos 70, início dos anos 80, ainda se praticava esse tipo de coisa. Os pobres, normalmente. Mesmo que se fossem os pobres, mas se chegava e fazia um julgamento precipitado, não se chamava nem de suspeito. Mesmo que o suspeito hoje, quando se chama, seja insuficiente. Mas não se chamava sequer disso. Sou do tempo também, agora mais recente, em que se publicava o dossiê como estava. E ainda se faz muito isso no jornalismo brasileiro. No jornalismo mundial, vamos falar. Se faz muita publicação direta. Os documentos do Wikileaks, por exemplo, foram publicados quase que sem questionamento. É isso. Não, até pode ter tido o questionamento, você publicou igual. Você publicou e você botava lá uma reserva. Vamos ver o outro lado lá. Mas o que é aquilo ali? São cabos, né? São informes diplomáticos vazados com o filtro do diplomata que vazou, que colocou aquilo lá. Foi colocado como a visão do diplomata a respeito daqueles assuntos lá. E é isso. Agora, é verdade? Realmente é verdade. E a quem interessa aquilo? Não, não. Eu acho interessante até que tenha, é melhor do que não ter. Agora, só que o fato que o filtro é pequeno mesmo. Reputações são abaladas com base num negócio. Mas, de qualquer forma, eu acho que tudo isso já foi pior. Já foi pior. Já foi sem filtro nenhum. Já foi do jeito... E eu acho que até pelos danos morais aí que foram pagos, custeados, a imprensa tomou mais cautela. Ainda se publicam dossiês, mas nós temos uma norma, via de regra, quem ainda está trabalhando muito na mídia, dizem, olha, em geral, via de regra, dossiê é para ser pauta, não pauta, princípio, começo de investigação e não ela acabada. De vez em quando, se publica, quando é muito notório, quando é uma coisa seguinte, se descobre, vou dar um exemplo. Descobrimos que o presidente da república, que não é o caso, ou que um governador tal está sendo investigado, abriram um processo. O cara noticia que ele está sendo, a figura é tão grande e tal, que tu noticia com a inicial ali e depois o jornalista vai tentar ver alguma pressão própria. É assim que é. É assim que é. A figura do sujeito se sobrepõe, no caso da notícia, ao fato do que ele está sendo investigado. Pode ser uma coisa pequena que está investigando, vira a capa de jornal. Agora, essa melhora, eu acredito que sim, eu acho que houve uma melhora. Há uma série de regras, uma série de cuidados éticos que nós adquirimos ao longo do tempo e é isso mesmo, a gente vai aprendendo, não se podia falar nada, à medida que se sai de uma ditadura, a gente vai aprendendo a fazer isso. Mas acho que há um deslocamento desse tipo de erro. Eu acho que a imprensa, por incrível que pareça, os jornais, as revistas, talvez por mais antigas, tem mais cuidado. Eu tenho muita preocupação hoje com a televisão. Hoje a televisão tem sido o lugar onde não precisa checar nada, onde os pobres continuam sendo mostrados como bandidos, chincalhados e o que é engraçado, né? Se lida com o que há de mais primitivo nas pessoas, porque as pessoas gostam de ver aquilo, mas não é porque elas gostam que deve ser feito, né? Então, há um jornalismo ainda na área televisiva que explora o que há de pior nisso e é exatamente isso. Me preocupa assim, ninguém pega o chefão, é sempre o bandido, o chinelo lá da esquina, não é o dono do tráfico, mas é o cara que tem lá, sei lá, na ponta. E é muito fácil denunciar isso, né? É o vereadorzinho. É o vereadorzinho, não é o alguém maior. E isso é uma catarse da população quando diz assim, ah, então está se fazendo feito alguma coisa, alguém tem coragem, denuncia, não tem coragem nenhuma, aquilo é uma covardia absurda e a televisão se presta a isso muito bem pela imagem, né? A imagem também fala muito, também ela é irrecuperável. Domingos, o Ministério tem sido fonte, também tem sido, recolhe denúncias de má utilização disso, dessa intromissão do privado sobre o público, né? É muito interessante isso, porque ao longo, eu estou há 20 e tantos anos no Ministério Público e vim da advocacia popular, mas é muito interessante como a relação do Ministério Público com a imprensa mudou ao longo desse tempo. E a gente, inclusive, tem feito sistematicamente na Procuradoria curso de media training. Todos os procuradores novos que entram, antes de começar a atuar, passam lá por um tempo de formação e há um media training. Então, essa é uma relação que tem amadurecido, essa é uma relação que tem amadurecido. E ela, e é uma relação de duas mãos, sim. Por vezes é importante para a investigação que se crie algum, se lance luz, né? Que se crie um fato político sobre aquilo. Até para permitir o acesso a provas e coisas e tais. Às vezes é exatamente o contrário. Muitas vezes as investigações iniciam a partir de notícias do Ministério Público. Eu instaurei, da imprensa, eu instaurei centenas de inquéritos civis públicos e procedimentos de investigação a partir de notícias de jornal. Mas é claro que eu não denunciei, eu não entrei com a ação com base na notícia de jornal. É um ponto de partida. O processo de investigação, dou um exemplo antigo que nem existe mais. Há muitos verões atrás, a BR-101 tinha uma pista só e completamente esburacada. E era a única forma de acesso ao litoral, coisa e tal, que existia. E com isso a gente se denuncia que, bom, a vida já passou bastante para mim também. E foi com base em uma matéria da Zero Hora, da Eliane Brum, uma notável matéria e uma notável jornalista, que faz com muito talento, até um talento literário, esse processo de investigação e de construção, de jogar luz sobre invisíveis, que eu instaurei um inquérito civil público. E é claro que fui ouvir os envolvidos. Colhi uma série de depoimentos, juntei uma série de provas e só então eu entrei com a ação civil pública. Então, essa relação... Mas me parece que esse é o caminho normal, esse é o caminho clássico. E é isso que eu queria ponderar. Isso que eu queria ponderar. Também por vezes, quando a imprensa recebe o que você tem chamado de dossiê, eu acho que o critério fundamental é a ideia do cuidado. Sem... Toda notícia que é publicada sem checar, sem um mínimo de verificação da veracidade dela, ela é, na verdade, a prática de um mau jornalismo de investigação. Não tem investigação nenhuma aí. Começa que não é jornalismo de investigação. É uma prática de jornalismo que lá na Espanha eles chamam de atentatória à Constituição, porque lá a Constituição deles diz, fica assegurado o direito, a informação veraz. E durante muito tempo eles discutiram, afinal de contas, o que é essa informação veraz. E o que eles chegaram à conclusão, que não é a verdade, porque essa não existe, mas é a informação apurada com critérios objetivos e de uma forma séria e profissional. Então, o checar a fonte, o checar a informação. Eu acho que é isso, inclusive, que resguarda o veículo da mídia de eventuais demandas por indenização de qualquer tipo. Agora, eu quero enfatizar com muita força isso. Essa relação que amadureceu ao longo dos anos do Ministério Público com a mídia, com a imprensa, ela é uma relação, e portanto, essa liberdade de investigar e de apurar, ela tem servido para se avançar muitas coisas nesse país. Os grandes episódios de corrupção, de Collor ao Mensalão, eles têm um papel importante, um protagonismo importante do Ministério Público, mas um protagonismo importante da mídia. Então, isso é diferente do linchamento. Quando fala mídia... Do linchamento. Eu acho que enfatizar a coisa do linchamento é que é importante. O linchamento feito pelo jornalista ou o linchamento feito pelo procurador, que vai e acusa sem ter a consistência. Quando você fala em mídia, eu fiz um artigo que foi publicado na semana passada, eu fiz uma distinção entre jornalistas, as empresas de comunicação, porque elas viabilizam o jornalismo, mas não são elas que fazem o jornalismo, e as agências publicitárias, enfim, e os interesses todos que atuam sobre a atividade. Fazendo uma distinção, quando você fala em mídia, você está te referindo ao jornalismo, ou seja, melhorou a relação com os jornalistas, ou você acha que as empresas estão atuando menos sobre o jornalismo do que atuavam há algum tempo atrás, inclusive determinando, muitas vezes, coberturas, etc., etc.? Eu não vivo na redação, mas... Faça essa pergunta a ti, mas... Sim, eu não vivo na redação, mas eu tenho a sensação, a forte sensação, de que quem segue mandando na pauta é o dono do veículo. Eu tenho para mim que até seria uma ingenuidade pensar diferente. Eu nunca vi, por exemplo, na grande imprensa, Zero Hora, Folha de São Paulo, o que for, matérias que sejam contrárias ao interesse dos grandes anunciantes. Não vi. Eventualmente, quando é impossível não noticiar, ou quando... E aí nós temos um outro personagem, que é essa mídia sem financiamento, que é a mídia do chamado, enfim, das redes sociais, coisa e tal, e das mídias de internet, por vezes isso tem provocado, produzido fatos políticos que obrigam a não ficar indiferente àquilo. Mas eu digo, de novo, eu não vivo dentro das redações, mas eu acho que continua isso, a liberdade de imprensa continua, tristemente, sendo a liberdade do dono do veículo de imprensa. Isso está substituindo o jornalismo investigativo? Pode substituir o jornalismo investigativo, Treze? As redes sociais, por essa independência que elas têm em relação aos interesses... Acho um grande avanço, rede social é um grande avanço, mas ela não tem o filtro. Ela não tem o filtro, o cara chega lá e... O cara que utiliza, tem o seu interesse particular, o cara está lá dentro de casa e opina sobre tudo. Muita gente informa e muita gente, além de informar, faz uma opinião, 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 opinião. Julga, condena e faz tudo isso via mídia social. Com menos propriedade, às vezes, e menos cuidados do que o jornalista. Então, eu acho muito importante que tenha, mas as pessoas têm que tomar muito cuidado. Eu vejo cada difamação acontecendo direto na mídia social, que eu fico apavorado. Eu sei que a mídia também faz isso, a mídia tradicional, mas ela faz bem menos, eu acho. Mas se cobra para fazer isso, o problema é esse, que a mídia social faz isso de graça. É, ela... Não, mas não é isso, mas eu digo, mas a irresponsabilidade que eu vejo, às vezes, é graça na mídia social, sabe? Eu vejo coisas, montagens, inclusive, você deve ter visto já, montagem de tudo que é tipo... Esses tempos aí distorceram, para ficar no campo aqui de uma pessoa que é a nossa conhecida, a Maria do Rosário. Ela não falou determinada coisa a respeito do bandido, botaram lá com as áudio de vez do lado e saiu aquilo se espalhando. E eram centenas de milhares de compartilhamentos e a mulher nunca falou aquilo. Então, eu te digo isso aí, e foi no Facebook que eu vi. Vou dar um exemplo, outro exemplo de inundações exagerando. O ônibus submarino que fica... Entende? E é uma montagem e tal. Então, é um perigo. Eu digo assim, a mídia tradicional, isso eu boto a mão no fogo. Eu não acredito que ela faça esse tipo de montagem grosseira ou de coisa... Você pode questionar o seguinte, foram irresponsáveis determinadas... Sim, foram, pode ter sido. Mas, assim, essa corrente de difamação que acontece às vezes... Mas escolhas, escolhas do que investigar, do que não investigar, de como investigar... Não, é interessante. Eu acho que, eu concordo com ele, que existe uma dificuldade, claro, evidentemente, a mídia vive de anúncios, existe uma dificuldade quando se toca num grande enunciante e tal. Mas, assim, tem algumas... Não é líquido e certo que não vai se publicar, não. Não é líquido e certo. Vou dar um exemplo, assim, rapidinho. É um grande enunciante. O Detran é um grande enunciante da mídia em geral, tá? O ano passado nós fizemos uma matéria que não teve nenhum óbice lá na Zero Hora, que deu muito retorno. Eu, inclusive, sou testemunha... Aliás, eu também faço dossiês ao contrário. Às vezes o meu material vira motivo na justiça para processos das pessoas. Atualmente, eu sou testemunha da acusação do Ministério Público em três processos, com base em reportagens que eu fiz. Uma delas é essa do Detran. Vou dar só um pequeno exemplo aí. A gente ficou durante 21 dias, eu e o Francisco Amorim, que até eu conheci também, em cima de um telhado e o fotógrafo lá, o Ronaldo Bernardi, e surpreendemos o pessoal a serviço do Detran, do depósito do Detran, depenando os carros. Vários carros. Carros e caminhões que estavam sob a guarda do Estado, certo? Então, é o seguinte, isso aí é para mim... E depois disso, a gente foi atrás dos donos dos veículos, comprovamos que eles não sabiam que eles achavam que o carro tinha sido... Quando foi entregue para eles, eles achavam que o carro tinha sido depenado na rua. Na realidade, tinha sido depenado dentro do deporte. É uma velha denúncia que a gente sempre recebia e nunca conseguimos comprovar. E eu não tenho a mínima dúvida, você pode me chamar o que quiser, dizer que eu estou pré-condenando. Os caras assumiram lá, depois, nos depoimentos, eles foram flagrados, as fotos, eles assumiram. É, a gente fazia, inclusive, falaram que era pedido do dono, o dono negou, fica aquele jogo de empurra, mas a realidade é que aconteceu. Então, é assim, eu acho que a mídia está melhorando. Estou falando um exemplo que é mais próximo a mim, tem colegas nossos, dias um lá, que é um assunto que nós vamos entrar depois, um pegou e gravou vários revendedores de agrotóxicos, empresas privadas do interior, que tem revenda de agrotóxico, vendendo, vendendo proibido. Ele encomendou por telefone, disse, olha, vocês têm para vender? Nem chegou a dizer o que ele era. Vocês têm para vender? Tenho. Mas não é proibido? Então, o cara disse, ah, mas a gente dá um jeito, entrega, inclusive, na tua casa. Não sabiam quem era, para quem que eles estavam vendendo, entregam sem receitório, sem nada. Então, é o seguinte, foi gravado, certo? E aí, aí entramos no outro campo. Acho que a mídia pode ajudar e tem ajudado. Tereza, eu só queria esclarecer uma coisa também, porque seria uma ingenuidade ao inverso e também aquela ideia de achar do bom e do mal. Oh, as mídias sociais são sempre do bom. Quando eu me referia a uma outra imprensa, eu pensei, sim, naqueles jornais que são jornais com jornalistas na internet. Vamos pensar aqui o Sul 21, ele tem tantos outros exemplos que, na verdade, fazem um contraponto por uma dependência. O custo operacional é menor, tu depende menos. É, o Sul 21 é um bom exemplo. É um bom exemplo. Não, tem o Brasil 247 e outros sites mais sérios, assim, que fazem jornalismo. Eu vou pedir licença a vocês e vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida com o Mídia em Debate. O Mídia em Debate está de volta. Hoje, analisando a mídia como investigadora com os jornalistas Cristiane Finger e Humberto Treze e com o procurador regional da República, Domingos Sávio Treste da Silveira. Cristiane, eu queria fazer um comentário sobre as redes sociais. Não, a questão das redes sociais, eu gosto de pensar em redes sociais e não em mídia social, que acho que é uma distinção importante, né? Nas redes sociais, o que é interessante é exatamente esse descontrole, porque a partir disso que tudo que possa ser represado na chamada mídia tradicional, ela tem um lugar onde vazar. Quer dizer, eu acho muito difícil hoje que alguém consiga segurar uma grande questão, porque hoje todo mundo é um emissor, digamos assim, e tem a possibilidade de... Agora, não dá é para a mídia tradicional estar nessa simplesmente, quer dizer, também fazer as pautas a partir disso sem a velha checagem, sem essa outra preocupação. Concordo. São duas questões. É importante que se dê voz, é importante que mais pessoas tenham voz. Nós temos um setor lá na Zero Hora, com vários repórteres que ficam checando a mídia social. Exatamente. Se alimentando, retroalimentando o jornal das pautas que surgem ali. Ela é pauta. E é como tu dissesse, fica bem difícil represar o negócio quando ele vira, são centenas e milhares de pessoas reproduzindo aquilo, alguém tem que fazer, falar o assunto. A mídia vai ser obrigada a tocar na mídia. A rede social tem pautado a mídia. Se tornou. A rede social tem pautado a mídia daquilo que ela não quer dizer. Deixa eu dar um testemunho aí rapidinho, né, quando eu tive na... Eu cobri a Primavera Árabe em algumas ocasiões aí. Primavera é entre as mesmas ou não? Não, acho que foi. Foi uma Primavera mesmo? Foi, acho que foi. Porque tu pode me dizer que tem interesses das petrolíferas por trás, é bem provável que tenha, mas é assim, eu não tenho nenhuma dúvida de que o povão lá estava afim daquilo mesmo. E eu ia te dizer, sem internet e sem mídias sociais, seja Facebook ou Twitter, não tinha rolado aquilo. Não tinha rolado. Tanto que o Kadhafi, que é o lugar que eu mais cobri, que foi na Líbia, tive duas vezes, o Kadhafi cortou a internet do país no início da rebelião, porque ele sentiu o poder de disseminação da rebelião, da revolta através das mesmas e ele cortou. E aí, não sei se foram os americanos, europeus, quem que fez lá, serviços secretos, espalharam antenas de satélite por todo o país para retransmitir aquilo de novo. Parte da população foi alimentada, teve acesso à internet novamente através de antenas de satélite. Seria um outro debate, mas a gente teria que falar que nas redes sociais também há filtro, também há censura, também há interesses, também há outras possibilidades. para tirar e para colocar o Kadhafi. Eu queria trazer um elemento para o nosso debate, um elemento essencial para o jornalismo, especialmente para o jornalismo investigativo, que são os elementos éticos. Ou seja, nós sabemos que o jornalismo, pressupondo a verdade, esta verdade característica, não a verdade filosófica ou a verdade teológica, ela exige um comportamento ético do jornalista e do jornalismo. Vou trazer um dos aspectos, e temos vários aspectos. A Câmara Oculta, por exemplo, que está previsto no Código de Ética dos Jornalistas com Parcimônia, inclusive a professora Cristiane participou desse debate, em que medida, deixo a pergunta na mesa, em que medida o jornalismo investigativo tangencia, agride ou valoriza a ética jornalística? É que todas essas possibilidades de uma investigação, quando eu falei lá no início que há uma diferença entre investigação policial e investigação do Ministério Público e investigação da imprensa, começa por aí. Acho que a investigação jornalística séria, ela dá muito trabalho, ela demora muito tempo, ela é um investimento não só do jornalista, mas da empresa, nesse sentido, e pode, por muitas vezes, chegar lá no final e não dá em nada. É uma investigação que demora e que não é tão glamourosa como, por exemplo, os nossos alunos pensam, né? Às vezes é checar documento, é mesmo a própria internet, ir atrás de um cartório e encontrar outras fontes, ficar fazendo campana, ficar horas e horas e horas e horas esperando. E esse tipo de coisa, a câmera escondida, me parece que é um atalho para tudo isso, né? À medida em que eu posso usar a câmera escondida por si só, é problemático. Vejam bem, assim, ó. Se a gente fizesse uma imagem agora desta mesa com uma câmera escondida, aí a imagem por si só já pareceria suspeita. Ninguém, por si só, aquela camerazinha em preto e branco, distorcida, num cantinho, quatro pessoas conversando. Todos são desculpados de alguma coisa. A imagem por si só já fala alguma coisa. É uma arapuca, né? As pessoas não têm o direito de saber com quem ela está falando. Quer dizer, para usar uma câmera escondida, eu tenho que me fazer passar por alguém, que eu não sou, eu sou um jornalista. Então, eu chego lá e me faço passar por, sei lá, um fornecedor, me faço passar por um cliente, me faço passar por um doente. Então, eu estou me fazendo passar por uma outra pessoa. Então, eu tenho várias restrições à câmera escondida e é muito difícil para um jovem jornalista entender que a câmera escondida, se for utilizada, ela tem que ser usada como último recurso e como um recurso no sentido de comprovação. Porque a palavra do jornalista tem que valer sem a imagem. Às vezes, eu acho que se a gente não mostrar a imagem, é como se a gente não pudesse dizer que viu, ou que esteve, ou que testemunhou e que sabe. Tu que trabalha em TV, sabe que na TV é quase regra se não tiver imagem. Mas isso passou a ser regra, à medida em que isso se disseminou. Porque antes um jornalista parava em frente a uma empresa e dizia, esta empresa tem um vazamento, sei lá, de questão tóxica. Eu podia dizer, porque tinha feito levantamento, tinha feito checagem. Hoje, na televisão, pela questão mesmo da imagem, que é espetacular, você não não tiver imagem disso vazando, parece que eu não posso fazer. Talvez a imagem seja a parte espetacular da questão, mas não muda a questão. Eu posso investigar sozinho, eu posso mostrar, eu posso ter documento, eu posso ter fontes, eu posso ter alguém que sofreu com isso, ter várias fontes. É que a câmera escondida, ela tem muito de atalho e muito de armadilha com a fonte. Humberto, embora seja de jornalismo, de impresso, tu já usaste esse expediente de disfarce, de ocupação? Várias vezes. Eu acertei compra de armas no Uruguai, armas que são proibidas no Brasil e gravei a pessoa me acertando a venda. Inclusive, eu pedi Kalashnikov, a famosa do russo que morreu na semana passada e o cara disse, eu te entrego amanhã do outro lado. Eu não precisava da imagem, a tua palavra não basta? É, é que é mais difícil, ela deveria bastar, mas é que eu sou um apenas. E por que não basta? Porque não é porque nós estamos todos nós capitulando. Porque eu estou com uma prova material adicional, existem vários tipos de prova. Mas por que nós precisamos de prova material? Porque é considerada a palavra... Nós não somos o Ministério Público? Mas a palavra é considerada a prostituta das provas, via de regra nos tribunais. Ela é a seguinte, ela é a mais volúvel das provas. A gravação, ela é uma coisa mecânica, até eletrônica hoje em dia, e ela é mais difícil de burlar. Ela não é que seja imune a você falsificar ela, mas ela é mais difícil. E a pessoa, a pessoa eu já vi, cansei de ver testemunhos na polícia mudarem na hora do judiciário. A pessoa sofre pressão e muda. E a gravação é que ela não mente. Mas a gravação de áudio bastaria para isso? Ela não precisaria ser publicada? A questão da imagem eu publico porque a imagem, ela é sedutora. Pode ter. Ela se apresenta como verdade. Pode ter esse componente sensacionalista. Eu estou falando de gravações em geral, seja de áudio ou de vídeo. Você tem razão, a de vídeo ela tem esse componente mais espetacular. Mas eu, no meu caso, eu gosto mais por prova, não por espetáculo. Eu vou usar o exemplo dos médicos agora, que recentemente a gente, a colega entrou lá e fez uma consulta para uma, inclusive ela tem uma parente mesmo que tem um problema de joelho. e ela queria fazer a operação, foi fazer o orçamento e gravou o cara dizendo, para ti, enquanto pessoa física, é tanto. Se você entrar na justiça, é tanto. Ela gravou com câmera oculta isso. E com a câmera... Então, eu te digo assim, vai servir de alimento de prova. Aliás, já está servindo de alimento de prova. Agora, você pode me questionar, é válido usar isso aí toda hora? Não. Acho que não é toda hora. Acho que, de preferência, tem que tentar fazer o jornalismo sem esse tipo de coisa. Mas, em algumas ocasiões, ele vai te atalhar e não por uma questão espetacular. Ele vai atalhar o teu caminho porque ele vai te conseguir uma prova material que tu não teria e que tu teria muita dificuldade só colocando a tua palavra. Mas nós precisamos dessa prova material, Domingos? Pois, olha. Primeiro, nós não temos como fugir da ideia que nós vivemos num tempo, e talvez isso seja até uma ruptura antropológica, daqui a alguns anos se olhe para esse tempo e perceba isso, em que a palavra vai perdendo lugar no processo de comunicação para a imagem. Nós somos cada vez mais uns homo-videns. Isso é um dado de realidade. Eu quero falar na perspectiva do Ministério Público. Primeiro, não é ilegal, e essa prova não é ilegal, quando eu gravo sem o conhecimento do outro, um diálogo que eu mantenho com ele. É ilegal se eu intercepto a comunicação de outras pessoas. Então, do ponto de vista da legalidade, não há problema. Do ponto de vista da consistência da prova, também a imagem, o áudio, ele tem um papel importante. E eu acho que a gente vive um tempo em que, e tem esse aspecto também, que a palavra, apenas a palavra, o testemunho, eu ouvi, ele pode ser negado e fica a palavra de um contra o outro e fragiliza no processo de apuração. Agora, eu acho que o mais grave, e eu acho que é isso que talvez seja a grande preocupação, muito mais do que gravar ou não gravar, ter ou não ter o áudio, é o que eu faço com ele, é a espetacularização, é ele servir como instrumento do linchamento. Não precisa mais de processo. Quantas vezes a gente escuta, tem uma emissora especialmente charmosa aqui de Porto Alegre, bem conhecida, que infelizmente eu não vou poder dizer, com um comunicador com pouco cabelo que não é o Celso, mas que eles, numa truculência, numa truculência, diz, já está provado, já está gravado, coisa e tal, como se todo o resto, todas as outras circunstâncias não existissem, devessem ceder diante da imagem. Então, isso é o uso, o processo de linchamento através da imagem. Isso é uma coisa. Outra coisa é a gravação como uma forma de prova, de dar consistência. Eu acho que é aquilo que a gente falava antes, a seriedade da apuração. Ela não é toda apuração, mas ela é um consistente início de apuração. Eu quero dizer que eu nunca havia pensado sobre isso, nessa perspectiva que vocês propõem, mas vou até me aprofundar. Mas eu confesso que não me preocupa o uso que se dá, assim como o uso que vem sendo dado e o nosso pouco controle sobre as imagens das câmeras de segurança públicas, vão ficar nas públicas, espalhadas pela cidade inteira. Estão virando matéria de jornal. Exatamente. São todas utilizadas. De jornal, quantos estudos publicitários, moda, costume, consumo. Qual é a fiscalização e o controle que a população tem sobre o uso daquelas imagens? Elas cumprem um papel importante para a segurança pública, para o crimes, coisa e tal, sim. Mas e qual é o subproduto que tem saído daí? Ou não tem saído? Essa é a dúvida. A gente não sabe. Por quê? Porque não há nenhum controle social sobre elas. O Ministério Público, eu acho que aí tem que fazer o meia-culpa. Nós não estamos ainda preocupados, como deveríamos, com o gerenciamento dessas imagens. Tem uma questão da imagem. Quem trabalha com imagem sabe que a imagem não é a verdade. A imagem também é uma representação de uma realidade. Quer dizer, nós temos filtros, edições, nós temos uma série de possibilidades. Às vezes, só apontar uma câmera. Todo mundo aqui sabe, a hora que aponta uma câmera, a gente muda. A gente já não é mais a mesma pessoa. Numa manifestação, quando tem uma câmera, a manifestação fica mais vibrante. Quando não tem a câmera, a manifestação é menos vibrante. Mas é aí que eu entro... E hoje tem câmera em todos os lugares, de todas as maneiras. Agora, eu sempre acho que há modos melhores de se trabalhar do que essa utilização banalizada da câmera. É óbvio, eu concordo que nós estamos num momento em que tudo é imagem. Mas acho que tem que ter mais cuidado com a imagem. Acho que tem que ter mais cuidado ao se fazer passar por alguém. Essa questão que também a gente vê na faculdade, assim, uma glamorização. Então, assim, para eu fazer uma matéria sobre mendigo, eu tenho que me transformar num mendigo. E aí, então, eu passei por isso e eu tenho possibilidade de ter um depoimento. Eu sempre digo para os alunos, então, para eu fazer uma matéria sobre câncer, eu tenho que pegar câncer, é isso? Não, nós somos, na verdade, alguém que toma o testemunho de outras pessoas e a gente faz a mediação, a gente conta para as outras. Porque senão fica aquela coisa do jornalista que tem que sofrer por tudo, que tem que ser a celebridade, que fica mais importante do que a matéria. Que também é uma coisa que a gente aprende com o tempo. Quando um repórter aparece muito numa reportagem, e isso não é meu, é de um guru nosso, do Max Leonan, quando um repórter aparece muito numa reportagem, um dos dois é falso, ou o repórter ou a reportagem. Então, tem que ter um pouquinho mais de distanciamento, um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de preocupação ética, de responsabilidade com a imagem das pessoas, de responsabilidade com as fontes. Eu só queria fazer um comentário. Você disse que as pessoas mudam diante de uma câmara, e é verdade. Elas mudam diante de um jornalista, ou até de um procurador, ou de um policial. Soube que está diante de uma pessoa que vai interrogar ela, ela muda a postura. Ela se prepara. Por isso que às vezes eu defendo, volto, eu defendo às vezes o uso. Porque a pessoa está desarmada, ela vai ser como ela é no cotidiano. Mas será que será o treino? Porque olha só, vamos pegar o exemplo mais clássico do perguntador, que é o analista, que é o psicanalista. Que também quando conversa com uma pessoa, a pessoa sempre mente, a pessoa sempre se arma, o paciente sempre se arma. Ou seja, as pessoas quando conversam de si mesmo sempre alteram. Ou seja, é preciso muitas perguntas e técnicas de entrevistas para fazê-lo se armar. Me parece que o repórter tem esse instrumental. Ou seja, não é o fato... Confrontar numa entrevista, eu tenho uma prova que eu tenho um documento, aí tu pode fazer coisas anteriores. A câmera não pode ser para mim esse atalho. Eu vi matéria de câmera escondida sobre a falta de segurança para ônibus em rodovia. Não precisa de uma câmera escondida para mostrar isso, né? Ou uma receita, conseguir remédio sem receita aqui no centro de Porto Alegre. Não precisa de câmera escondida para isso? Não precisa de câmera escondida. Então, há uma banalização. Eu acho que a câmera escondida deveria ser utilizada com muita parcimônia. Não está previsto no Código de Ética dos Jornalistas. Com muita parcimônia e com muita preocupação, porque esse sim é um linchamento moral. As pessoas acreditam na velha história. Eu vi. E se eu vi, é verdade. E a gente sabe que não é bem assim. Treze, essa exposição e essa relação que o repórter investigativo estabelece com as suas fontes, às vezes, cria tensão. Nem sempre é amistosa, nós estamos vendo aqui, ou seja, uma certa cumplicidade com as fontes. Mas, às vezes, não. Às vezes, ela é tensa, que coloca o repórter investigativo também em risco. E aí eu queria trazer um elemento, que é o aumento de mortes de jornalistas no Brasil e o aumento de violência contra os jornalistas. Qual é a tua experiência que tu tem nessa dimensão, ou seja, do jornalista investigativo sendo confrontado por interesses num nível de tensão que chega à violência? Felizmente, nas vezes que eu corri risco, e teve algumas vezes que eu corri risco, não eram fontes minhas. Era gente que se desagradou com o reportagem e tal, mas não eram fontes. Mas, às vezes, acontece da fonte se desagradar da pessoa que esperava uma coisa ser outra e ela partiu para a ameaça. Aconteceu com um colega nosso morto o ano passado em Minas Gerais, que a suspeita agora, os caras vão a julgamento, é de que os policiais que eram fontes dele, foram um policial e um informante da polícia eram os assassinos dele, acabaram se tornando assassinos dele, porque, de alguma forma, ele descobriu, andando com os caras, crimes que eles cometiam. Esse é um caso clássico. E existem outros, você tem como fonte governantes, não vou dizer necessariamente no Brasil, mas no mundo. Você trabalha com isso aí, daqui a pouco descobre o esposo do governo e aí aquela que era a tua fonte vira a ser teu inimigo. E, nesse ponto, o jornalismo tem que se unir. Eu acho que tem que ter aí a importância das entidades de classe e desse debate e tal. Matar um jornalista é matar a possibilidade de se revelar o que está oculto. Então, eu acho que a sociedade tem que reagir. Claro que tem que reagir diante de qualquer morte, mas eu digo, não pode banalizar o assassinato de jornalismo e daí deixa de ser democracia. Eu acho que, se a democracia corre isso com assassinatos em geral, quando se silencia o mensageiro, tu vai ter menos chance de saber o que está colando de oculto por aí. Ok. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao final. O Mídia e Debate de hoje fica por aqui. Gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados, a jornalista Cristiane Fing, professora e pesquisadora do curso de jornalismo da PUC do Rio Grande do Sul, o jornalista Humberto Treze, o mais premiado do Brasil deste ano, e o procurador da República, Domingos Silveira. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado a todos.